Fala pessoal do Barba de Odin, beleza? Tá começando aqui um Meia Barba especial, mais um especial da Bienal e aqui hoje com dicas, dicas literárias pra você eu vou dar algumas dicas de livros que você pode encontrar na Bienal pra aproveitar esse último final de semana que você pode encontrar lá com algum desconto e que são livros bem legais, tá? Então eu vou passando por editora e vou te dar aqui três das grandes editoras que tem lá na Bienal com algum desconto eu vou te dar aqui umas dicas legais pra você aproveitar, beleza? Então vamos lá Bom, primeira editora é a editora Record Na editora Record, cara, eu vou dar três dicas bem legais pra você aproveitar aí na Bienal e lógico, você que não tá aqui no Rio de Janeiro ou assistiu o vídeo pós-Bienal pode procurar em qualquer livraria e na internet também você vai encontrar preços bem legais como é temático pra Bienal, eu tô dando de livros que você vai encontrar lá com algum tipo de promoção beleza? Bom, então primeiro eu vou falar aqui do último livro que eu acabei de ler que é o Imperador, volume 5, do Con e Golden que é um historiador que escreve romances históricos em cima de grandes personalidades do passado no caso dessa coleção aqui, que são em cinco volumes, esse aqui é o quinto, é o último da série é sobre Júlio César é, cara, e essa série aqui é sensacional porque a coleção dos livros, ela acompanha desde o César, ainda adolescente, morando em Roma toda a ascensão dele ao longo dos quatro primeiros livros até ele se tornar o grande imperador mesmo de Roma e terminando no quarto livro com a execução dele, aquela famosa execução dele no Senado e aí o autor, o Con e Golden, ele tinha prometido um quinto livro porque tem uma história obscura ali por trás que após a morte do César o Brutus e todos os envolvidos na morte do César acabaram tendo mortes não naturais ninguém que estava envolvido na morte do César morreu de resfriado, de nada disso bom, e aí, cara, o quinto livro, que é esse aqui tá, que é o... Sangue dos Deuses nesse quinto livro aqui, cara, conta a história justamente dessa galera do Brutus e Companhia como é que os caras acabaram morrendo através da vingança do descendente do Júlio César e é um livro muito, muito legal com o E. Gooden, cara, ele escreve muito bem as partes de batalha as estratégias de combate e ele faz isso tudo numa forma de romance que torna bem agradável a leitura não é simplesmente um livro de história é um livro baseado em fases históricos já que ele é um historiador ele se foca muito nisso então quando você estiver lendo sobre Roma você vai ficar sabendo as coisas vão funcionar em Roma como funcionariam naquela época 40 anos antes de Cristo então é legal pra gente ficar sabendo algumas coisas e o cara escreve muito bem isso aqui é um senhor livro beleza? e essa série aqui, cara, recomendo a disso próximo livro, eu não tô com ele aqui na mão, cara porque se você que nem eu que tem uma tonelada de livros sabe que tem alguns que não tem como tirar da prateleira sem você derrubar tudo e aí eu não vou tirar ele da prateleira vou botar só uma fotinha dele aqui, tá? é seguindo a linha do Imperador que eu acabei de falar com o E. Gooden tem um outro autor britânico que é sensacional que também é um historiador que escreve romances históricos que é o Bernard Corwell, tá? o Bernard Corwell, cara ele tem trocentos livros publicados e nem sempre os livros dele são baseados em personalidades, tá? geralmente ele se baseia em grandes eventos históricos e ele cria algum personagem geralmente fictício e inclui nessa história então você tem uma visão de alguém que participou daquele evento mas que é um qualquer por exemplo ele fala sobre uma grande guerra e aí ele cria um soldado qualquer que vai observar grandes generais que realmente existiram grandes personalidades que existiram mas sob um ponto de vista diferente porque ele é simplesmente um soldado vendo aquilo acontecer e cara, o cara escreve muito tá? e aí a dica que eu vou te dar qualquer livro que você comprar do Bernard Corwell vai ser uma boa leitura, tá? mas tem um aqui em específico que eu acho muito legal que é a trilogia do Rei Arthur embora não seja uma figura realmente que realmente tenha existido mas a trilogia do Rei Arthur, cara do Bernard Corwell Crônicas de Arthur é uma senhora coleção ele pega ao longo de três livros ele conta toda a mítica história do Rei Arthur só que numa forma diferente como se realmente o Rei Arthur tivesse existido e não aquela coisa mágica com Merlin aquela espada escaribur que sai de dentro d'água nada disso como se ele fosse realmente um Rei Bretão e aí, cara é muito legal que ele te põe sob a visão de um soldado que idolatrava o Arthur e ele foi acompanhando toda a ascensão e queda do Rei Arthur e é, cara uma obra maravilhosa qualquer livro dele realmente que você comprar eu acho que é uma boa pedida mas a trilogia do Arthur é imperdível também da Editora Record você vai conseguir com algum desconto lá na no estande da Bienal e se você como tem uma promoção que você acha que se você comprar três livros você ainda ganha mais um desconto então, como é uma trilogia tu já vai no bolo ainda mete os cinco aqui do Conigudo e do Imperador e vai ser uma festa bom, e a última minha última dica aqui pra Editora Record particularmente eu não vi esse livro lá mas eu também confesso que eu não fiquei vasculhando o estande inteiro tá que é esse livro aqui ó Perfume cara isso aqui é um unibraço não sei se você já viu o filme e o filme é muito bom tá muito bom só que ele não se compara a isso aqui por quê? porque o que tá escrito aqui cara é infilmável é Perfume conta é basicamente aquela história mesmo que você viu no filme ou se você não viu o filme eu vou te dar uma rápida aqui explicação é sobre um rapaz que ele tem um olfato assim surreal tá ele consegue distinguir cheiros assim de uma forma absurda e aí ele começa a buscar a essência perfeita ele começa a buscar criar um perfume perfeito e pra isso ele começa a querer a matar moças que tem as fragrâncias as fragrâncias que ele precisa pra criar esse perfume perfeito e cara no filme já é muito legal a gente consegue ter uma noção muito boa do que que acontece no livro é basicamente aquilo só que no livro cara quando o cara começa a delirar lá nos negócios de cheiro e tudo mais as descrições e toda toda a cabeça do do personagem principal que é o Jean-Baptiste Greenway porra ele pirando com os cheiros é uma parada surreal e é uma senhora leitura pra você sair um pouco do lugar comum perfume é um livraço cara e eu não ah o nome do autor é Patrick Susskind e é realmente uma coisa que vale muito muito a pena e provavelmente você não vai pagar caro porque é um livro fininho e tal dá pra você ler matéria numa semaninha duas e é uma ótima dica de leitura aproveite cara agora a gente vai partir pra outra editora segunda editora que a gente vai comentar que é a Companhia das Letras Companhia das Letras ela tem simplesmente os direitos do autor cara que é o que eu mais gosto de todos que é o Stephen King cara o Stephen King é um monstro que todo ano publica um ou dois livros novos e ele tem na conta dele há uns 50 eu já li vários e tenho aqui vários ainda que eu ainda não consigo ler e é um autor que eu realmente recomendo tá por quê? porque o cara escreve muito ele não tem um monte de livro à toa tá ele é um monstro assim como os monstros que ele cria o cara consegue trabalhar cara com o terror de uma forma assim realmente assustadora nem sempre os livros dele tem um terror num toque assim extremamente sombrio extremamente violento às vezes o maior mal do livro o maior medo que te causa é até que ponto o ser humano pode chegar e às vezes ele também brinca com o sobrenatural de formas sensacionais e tudo mais por que eu tô falando de Stephen King? é a ideia de eu adorar ele não tenho adjetivos suficientes pra falar de Stephen King tem uma promoção muito boa cara no stand da Companhia das Letras que são os pockets do Stephen King e eles estavam com preço bem legal quando eu fui lá você pode comprar também as versões grandes e tudo mais aí é contigo e aí eu vou te dar cara algumas dicas de tantas que tem no Stephen King algumas coisas que eu li e eu realmente falo porra leia isso que isso aí é sensacional bom a primeira pode ser meio óbvia tá que é o livro Que Ara Estranha essa edição aqui nem é a edição da Companhia das Letras não isso aqui é de uma antiga coleção de banca da Planeta de Agostini que saia todo mês na banca e aí eu comprei alguns volumes nesse formato aqui tá acho que é uma estreia que é um filme que já ganhou 150 versões pro cinema vai pra lá aqui é um filme que já ganhou 200 versões do cinema e bom o livro é mais ou menos aquilo mesmo a história da garota lá que descobre que é maltratada na escola ela descobre que tem poderes ela resolve se vingar de todo mundo só que o livro lógico sempre aborda as coisas de uma forma muito mais legal e o livro continua além do do que o filme costuma terminar e tudo é muito mais assustador se você nunca leu nada do Stephen King isso aqui é uma ótima é um ótimo livro pra você começar porque é um livro fininho ele tem a essência do Stephen King ainda bem bem inicial que esse aqui se eu não me engano é o primeiro livro publicado dele e aí você tem aqui cara Stephen King na década de 70 porra delirando e é um livro muito muito bacana provavelmente você não vai pagar caro e uma edição pocket dele vai ser legal e provavelmente você vai não vai se arrepender de ter comprado isso aqui eu acho que pra um iniciante que nunca leu Stephen King essa daqui é uma excelente opção uma outra opção que eu vou te dar que também é fininha e não é conhecida pelo grande público que não conhece o Stephen King é esse livro aqui jogo perigoso esse aqui também não é da editora Companhia das Letras esse aqui é da época que ainda era publicado pelo objetivo tanto que a capa é até diferente tá e cara esse livro aqui é muito bom esse livro aqui me surpreendeu muito 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 quando eu li é um livro muito fininho que você vai ler muito rápido e é também uma ótima opção pra você começar a ler Stephen King porque ele é totalmente diferente do outro do que? se você já leu e não conhece esse livro aqui é uma boa você correr atrás no jogo perigoso cara ele mostra o que acontece quando um fetiche sexual acaba dando errado e aí eu não vou contar mas isso é logo a primeira página do livro tá e cara o livro é assustador é você realmente fica assustado e apreensivo o tempo inteiro junto com a personagem você não sabe o que está acontecendo não sabe o que vai acontecer e é foda esse aqui provavelmente vai ter baratinho lá mesmo que não tenha a versão pocket como ele é um livro bem fininho você talvez consiga por um preço muito bom jogo perigoso ótima dica vou dar mais duas dicas aqui pro Stephen King se você já é um leitor mesmo que conhece o Stephen King ou não mas está afim esses livrinhos fininhos eu não vou ganhar uma semana não quero não sei você quer uma coisa mais densa você quer uma parada sinistra mesmo então tem duas opções você pega a torre negra que eu já mencionei no outro programa que é a mega saga do Stephen King que tem sete volumes eu tenho todos eles nos tijolões lá vai totalizar aí nas versões normais dava quase quatro mil e quinhentas páginas de leitura somando os sete livros começa com um livrinho bem fininho e vai até os últimos que são os tijolos cara torre negra levou mais de 30 anos pra terminar de escrever os livros são totalmente diferentes um do outro até os gêneros são muito diferentes o quando ele começou a escrever o torre negra ele diz que ele teve a ideia quando ele já ele tava doidão né o Stephen King naquela década de 60 70 devia fumar uns negócios muito loucos usar uns negócios muito loucos e aí porra curtia Senhor dos Anéis psicoderia e tudo mais e aí um dia ele foi ver três homens em conflito no cinema num cinema desses com a tela gigantesca e aí ele viu cara aqueles caras enormes aqueles pistoleiros enormes e tudo mais e aí provavelmente devia estar chapado também nesse dia e ele falou cara eu vou escrever um Senhor dos Anéis com pistoleiros e aí saiu a torre negra e é foda cara é foda é foda cara torre negra nesses sete volumes você tem um livro de faroeste tu tem livro de terror livro de psicoderia tu tem metaginguagem tu tem tu tem de tudo cara tu tem de tudo e os livros são muito maneiros o primeiro livro é um livro bem fininho eu acho que ele tava 7,90 na Bienal a versão Pocket você vai e aí não vai entender nada que ele escreveu esse muito antes de todos os outros ele tava ainda pirando lá no negócio você não vai entender muita coisa mas não desiste não desiste porque o segundo livro cara já é uma porrada na tua cara e o segundo livro já começa porra a ficar muito bom e daí o negócio vai ficando muito maneiro existe muita gente que reclama do fim do livro que a saga ficou meio louca e tudo mais mas eu gostei muito 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 e é uma senhora leitura pra você que é um leitor que realmente devora livros e que é uma coisa mais consistente Torre Negra é uma ótima opção pra você outra opção sensacional do Stephen King aí é pra você sentir mesmo mal na forma mais marigna que eu já li do Stephen King que é o livro A Coisa eu também não vou tirar ele da prateleira cara porque vai dar um trabalho ferrado já deu um trabalho tirar isso aqui A Coisa vamos lá A Coisa A Coisa virou um filme uma vez lá na década de 90 que a gente só lembra mais ou menos tem um palhaço tem umas crianças tem uma aranha você não viu o filme nem lembra disso então beleza bom o livro se passa em dois tempos distintos e é legal cara como o Stephen King além de escrever muito ele também é gênio em ter algumas sacadas ele escreve sobre um grande mal que surge numa cidadezinha e ele atinge um grupo de crianças tá e essas crianças fazem uma promessa de que elas vão se quando for necessário elas vão se juntar de novo pra combater esse mal de novo e aí elas se juntam acho que 30 anos depois elas se juntam lá 30 anos depois pra combater novamente esse mal cara ele vai escrevendo as duas histórias ao mesmo tempo então tem um capítulo que se passa 30 anos depois tem um capítulo que passa na infância e ele vai avançando as duas pra concluir as duas juntas e ali dentro cara você vai sentindo tudo ali é tudo tão maligno durante o livro é tudo tem alguns personagens que são tão maus tem a cidade toda tá numa aura tão pesada que é uma leitura cara sensacional é um senhor livro de terror acho que é o meu livro favorito do Stephen King tem a torre negra que é genial e tudo mais mas assim pra tirar um livro cara um só é a coisa ele é um monstrão de mil páginas mas acho que na versão pocket deve ter duas mil páginas mas é uma senhora leitura pra tu que quer ganhar uma coisa realmente denso uma coisa de terror acho que é o livro de terror mais sinistro que eu li até hoje e porra mesmo eu tendo guido uma tonelada de coisas de Stephen King eu tô dizendo que esse é o mais sinistro é porque o bagulho é brabo mesmo tá última dica aqui companhia das letras assim como perfume esse livro eu também não vi mas porque eu não procurei tá mas dá uma procurada e vê se tu acha se tu não achar lá dá uma olhada pela internet cara esse livro aqui ó Cabeça Tubarão cara esse livro aqui do Stephen Hall Cabeça Tubarão tu vai pirar nisso aqui isso aqui é pra se tu tá afim de sair do lugar comum mesmo porque a insanidade aqui cara ela tá num nível assustador assustador tá a premissa cara é até difícil de dizer mas a premissa básica é a seguinte um cara acorda um dia sem saber direito quem ele é e tudo mais e ele tem um vê um biguete que explica mais ou menos assim por alto quem ele é o que ele tem que fazer que ele tem que ligar pra alguém e tudo mais e diz ah sinto muito tudo mais assinado você mesmo alguma coisa assim e aí dali cara o negócio começa a ficar tão louco mas tão louco que isso é isso daqui é uma das coisas mais insanas que eu joguei na minha vida mas também é uma das coisas mais geniais cara esse livro aqui é muito 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 bom mas se você tá afim de sair realmente do lugar comum da literatura se você quer alguma coisa totalmente diferente do normal esse livro aqui é uma ótima opção se você curte ficção científica se você realmente quer alguma coisa diferente isso aqui é genial cara é tão bizarro que tu vai ter páginas que tu nem vai ter texto vai ter uma página em branco no meio do livro ai meu Deus a página vem impressa não é dentro do contexto essa página em branco tem sentido tem um livro muito muito diferente que tem N teorias na internet se tu jogar a cabeça do barão na internet tem blogs sobre isso tem nego discutindo pirando sobre o livro já há séculos esse livro aqui não é novo não já aqui tem muitos anos mas é uma ótima opção tem aqui da Companhia das Guétricas também tenta ver se tu acha ele lá na Bienal ou na internet ou na Guifraria ou em qualquer lugar mas leia isso aqui tá última editora de hoje última editora é a editora Sextante tá e tem os livrinhos bem legais da Sextante bom primeiro deles Estrada da Noite do Joe Hill eu também mencionei o Joe Hill no outro programa por quê? os livros do Joe Hill na Bienal estão custando 20 prata qualquer um deles tem o Estrada da Noite o Amaldiçoado o... não vou lembrar o nome ah, tem Nosferatu e tem mais um outro que eu não lembro agora por enquanto eu saí o Estrada da Noite e o Amaldiçoado que o nome nem é esse o... o nome do livro nem era esse acho que o nome mudou depois de sair o filme com o Daniel Radcliffe bom mas vamos isso aqui isso aqui é o que importa Joe Hill cara, Joe Hill é simplesmente o filme do Stephen King ah, não preciso falar muito e o cara puxou o do pai no sentido de ser um ótimo escritor de terror só que o Joe Hill cara ele não ele não costuma pegar tão pesado no terror e ele costuma investir mais em questões fantasiosas e... ele tem uma escrita diferente beleza? tá esse livro aqui cara foi uma grande surpresa porque é um livro muito, muito legal e tem uma premissa muito maneira é o seguinte tem um roqueiro aposentado tá vamos imaginar um Jilly Simons aí que não tá tocando mais tá em casa esses roqueiros totalmente excêntricos o cara tá em casa e fala ah, essa vida de roqueiro acabou e aí cara logo nas primeiras páginas do livro na terceira página assim mais ou menos ele tá lá no ebay procurando alguma coisa bizarra pra botar em casa ele quer encher a mansão dele de traga é o que acha cara é um cara vendendo um fantasma no ebay é o cara tá vendendo um fantasma é o que rir daquilo porra o cara tá vendendo um fantasma que porra é eu quero ele entra em contato com o cara o cara é eu tô vendendo um fantasma do meu tio que assombra o pag-to dele então eu vou você vai pagar eu vou te mandar o pag-to que é assombrado e aí o fantasma do meu tio vai junto e aí o que que o cara faz é eu vou comprar o fantasma pra botar da minha casa porque eu sou foda eu sou roqueiro não sei o que e aí ele compra o pag-to e cara e vem o fantasma e aí o negócio começa a ficar bravo na casa dele cara é um livro muito original muito divertido divertido no sentido não de que você vai ficar rindo ah que divertido não não divertido é um livro legal de é um livro que você vai ganhar rapidinho e é muito maneiro cara ele mescla bem esse terror de uma forma fantasiosa diferente do pai dele que tem uma coisa mais pesada e é um livro muito muito legal o mal de saúde também é uma boa mas se você quiser comprar um pra ver qual é estrada da noite que é um gibraço 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 joe hill fica o Stephen King aproveita essa dica aí outra dica por mais que pareça óbvio e tudo mais ah dan brawl todo mundo ganhou o código da vinte não ganhou o código da vinte cara ganha o código da vinte que é um senhor livro de suspense bom na verdade não é suspense mas a forma que ele escreve ele tem um suspense ali que te faz devorar muito rápido aquele e os livros ali do do Robert Langdon que é o aquele simbologista que foi vivido pelo Tom Hanks no cinema são bem legais valem a pena ser guiados só que vão sair do lugar comum do 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 dan brawl tá vão sair do lugar comum e você pode ler esse livro aqui cara que também estava em promoção os livros do dan brawl na editora sextante estava custando também na faixa de vinte prata ponto de impacto cara ponto de impacto é um livro muito legal do dan brawl e menos muito menos conhecido que os livros do Robert Langdon tá se você nunca leu nada do Robert Langdon e tudo mais eu já consegui realmente a comprar o o código da vinte também que é um ótimo livro só que ele tem aquelas questões religiosas ele envolve com alguns temas que talvez você possa não curtir alguma coisa dessa e esse aqui não vai não vai não vai ter problema não tem polêmicas de igreja nada disso isso aqui é uma ótima leitura por quê? aqui cara ele tem aquele aquele ritmo de fazer mini capítulos de terminar um capítulo assim no meio não no meio mas ele te dá como com o seriado da televisão quando vai acontecer um negócio legal que você expirou o episódio inteiro o episódio acaba e continua no próximo ai meu Deus você tem que esperar uma semana pra ver o negócio aí faz isso só que aí faz isso aí ele termina o capítulo você tem que terminar os três capítulos pra chegar de novo aqui e é muito legal que aí você fica naquele frenesi pra terminar de ler aqui no ponto de impacto você tem um uma temática mais de manipulações governamentais encobrimento de informações tudo envolvendo questões alienígenas e alta tecnologia e cara o Dan Brown ele é muito bom em trabalhar com essas questões de tecnologia de ele tem até um outro livro que é Fortaleza Digital que ele também trabalha com isso e cara eu não vou ficar aqui te contando muita coisa não mas é uma leitura muito maneira bem diferente e diferente também daquela questão religiosa toda daqueles simbolismos e tudo mais é uma história bem original bem criativa e que vale muito a pena e tu vai pagar baratinho lá na editora sextante e pega a internet então tu vai pagar merreca e provavelmente tu acha até em sebo também esse negócio aí então dá uma oportunidade aqui pro Dan Brown se tu não ganhou ainda ponto de impacto um livro de ação um livro de suspense bem legal bem divertido e pra fechar vou reiterar aqui a dica que eu já tinha dado também no especial da Bienal antes que é cara A Revolta de Atlas da Enrage que é uma senhora escritora e você tem que ler isso aqui na editora sextante os três livros da Enrage da coleção A Revolta de Atlas estavam custando 50 pila compra isso aqui cara compra isso aqui que isso aqui foi uma coisa que me surpreendeu assim muito 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 cara pra ter uma ideia do que é isso aqui nos Estados Unidos ele é considerado o segundo livro mais influente nos Estados Unidos esse é considerado o segundo livro mais influente só perde pra Bíblia tá isso é considerado pela biblioteca lá americana caralho cara isso aqui é muito 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 bom conta de uma época ela não especifica exatamente uma época mas é uma época que o governo o governo dominante é um governo esquerdista a economia está entrando em colapso o governo está tomando propriedades as pessoas estão realmente emburrecendo ficando preguiçosas ninguém quer mais trabalhar mas tem algum paralelo com a nossa vida atual não né não não tem isso aqui foi escrito 50 anos atrás não e aí cara os grandes poderosos as grandes mentes elas começam a desaparecer e quando a galera começa a desaparecer cara você tem uma personagem principal ali que ela está tentando entender o que está acontecendo e tentando achar uma resposta pra isso tudo e aí no meio disso cara você vai ter romance suspense ficção científica mistério tu vai ter tantos gêneros fundidos no livro e de uma forma tão bem escrita tão envolvente que é sensacional só que eu vou te dar aqui o grande problema do livro que é o que a galera costuma reclamar o início do livro é muito fraco não é que seja fraco mas ele está construindo um território pra levar todas essas coisas geniais que tem o livro então as primeiras 50, 60 páginas cara talvez tu fique lá assim porra o Rodrigo mandou eu ler esse troço como eu conheço gente eu dei de presente isso aqui rapá pra alguém já não vou mencionar o nome não tá eu dei isso aqui de presente o cara fala porra cara esse negócio é muito chato eu não consegui não tudo bem cara tu tem que passar dessa primeira parte porque depois que o negócio começa a engrenar o negócio vai ficando muito, muito sinistro e aí o primeiro livro já termina bem tá depois que ele engrena o segundo livro é uma porrada porque o segundo livro é genial o segundo livro é muito bom ele realmente envolve mistério envolve ação envolve um monte de coisa o segundo livro é interessante e no terceiro livro cara ela mostra porque que ela escreveu esse livro porque ela é uma russa que largou a Rússia durante a União Soviética e foi morar nos Estados Unidos porque ela era contra todo aquele regime que tinha na Rússia e ela foi para os Estados Unidos por o berço de lá você é cara valorizado pelo seu trabalho pelo seu empenho realmente e lá na Rússia não era regime socialista comunista lá desde você não era e aí cara ela escreve um manifesto através de um discurso de um dos personagens para realmente falar tudo o que ela pensava dessa questão da gente valorizar a galera que não faz nada da galera que não produz nada de que todo mundo tem que ser ajudado o tempo inteiro e tudo mais cara isso aqui é uma porrada é um tapa na cara na verdade não é um tapa é um soco na cara porra sensacional é uma senhora veitura foi um dos livros mais sinistros que eu vi tá e cara é o segundo livro mais influente dos Estados Unidos pelo menos a editora diz que é eu vou acreditar porque eu sempre acredito na editora porra não mas realmente cara isso aqui é um livrado 50 pratinhas 3 livros excelente leitura tu não vai se arrepender um material cara que já tem aí 50 anos e ainda é totalmente atual e totalmente influente sensacional é isso aqui que é foda só que tu tem que passar das primeiras páginas tá não desiste no começo não que o negócio vai esquentar calma são só as preliminares beleza bom espero que você tenha curtido vou fazer outras dicas literárias que eu tenho 300 livros eu tô toda hora terminando de ler algum e aí eu vou ao longo dos programas aí ao longo dos meia barba da vida eu vou te dando outras dicas de livros legais pra você ler tá bom e aí diz o que você achou se você já leu algum desses se você vai comprar algum desses se você acha que eu sou louco e só te indiquei coisa horrível e aí é contigo mesmo beleza curta aí o Facebook o Instagram o Twitter e tudo mais que a gente tem e deixa aí lá que ainda vou gravar outros programas valeu até a próxima pessoal obrigado e aí e aí e aí e aí Obrigado.